As pessoas que visualizaram, que idealizaram uma instituição de ensino superior lá nos idos de 1968, com certeza foram empreendedores, foram visionários em criar uma instituição que pudesse oferecer no sul do estado de Santa Catarina o ensino superior, já que nós só tínhamos na década de 60 a Universidade Federal de Santa Catarina e a UDESC, isso na capital em Florianópolis. Então, com certeza, eles foram empreendedores, abrindo essa oportunidade, dando essa condição para as pessoas que moram aqui na região do sul de Santa Catarina, pudessem fazer um curso superior. Contribuição a Universidade hoje dá para esse povo empreendedor? Com certeza, a gente não tem como mensurar, mensurar ou quantificar, mas são inúmeras as oportunidades, são inúmeras as ações, ou que desencadeia, na verdade, em todo o setor produtivo, nas mais diversas áreas, porque daqui saem profissionais qualificados de todas as áreas do conhecimento, e com certeza eles fazem diferença no mundo do trabalho e na sociedade em todos os sentidos. E aí